Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração, você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração, você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iô-ia, meu iô-iô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Moça, mistério amanhã. Levo meu coração, pronto pra te entregar. Moça, moça, eu te prometo, me vira do avesso, só pra te abraçar. Moça, sei que já não é escura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento, todo em minhas mãos. Eu quero me abraçar Nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me beber, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Põe em amor, nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me beber, eu quero. Moça, sei que já não é escura, Teu passado é tão forte, Pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, Jovem, tenho sentimento, Tudo em minhas mãos. Eu quero me enrolar, Nos teus cabelos, Abraçar teu corpo inteiro, Morrer de amor, De amor me perdi, Eu quero, eu quero, Eu quero me enrolar, Nos teus cabelos, Abraçar teu corpo inteiro, Morrer de amor, De amor me perdi, Eu quero, eu quero, Eu quero me enrolar, Nos teus cabelos, Abraçar teu corpo inteiro, Morrer de amor, De amor me perdi, Eu quero, eu quero, Eu quero me enrolar, Nos teus cabelos, Deus te proteja, Pela onda de alegria, Que me invade todo dia, Quando encontro com você, Deus te proteja, Pelo beijo de pecado, Tão gostoso e tão levado, Tão molhado de prazer, E toda vez, Que você cruza meu caminho, Se eu esqueço que sozinho, Eu nasci, E vou morrer, No teu olhar, Eu vejo um mundo tão bonito, Tenho fé e acredito, E deixo o amor acontecer, Vem me seduzir, Me confundir, Me agradar, Você é louco, Eu sou mais louco que você, Vem brincar com o fogo, Me queimar, E se queimar, Queimando junto, A gente pode se acender, Eu não vou deixar de amar, Por medo de sofrer, Se você quer me dar, Eu quero receber, Sim, o proibido, De uma safra especial, Que me embriaga, Me alucine, Não faz mal, Deus te proteja, Pela falta de respeito, Do meu corpo no teu leito, Quando a gente faz amor, Deus te proteja, Por meu jeito atrevido, Que provoca teu gemido, Mais de gosto que de dor, O teu vestido esconde a parte, Mais formosa, Deus adeus, Fêmea gostosa, Que o amor, Guardou pra mim, Repede e fala, Essas loucuras, Sem sentido, Tem baixinho em meu ouvido, Me dá mais, Eu quero sim, Você é louco, Eu sou mais louco, Que você, Queimando junto, A gente pode se acender, Se você quer me dar, Eu quero receber, Filho proibido, De uma safra especial, Que me embriaga, Se alucine, Não faz mal, Você é louco, Eu sou mais louco, Que você, Com alma e garganta, Só sofrendo bastante, Pensando em você. E estou só, Com o peito vivamente vazio, Chamando você, E é você. É você que foi embora, Dizendo-me agora, Mas fiquei sem você. Não entendo, Não entendo esse amor, Que morrendo de amor, Não pôde ficar. Parece, Parece que o amor é assim, Tem que ser ruim, Pra sentir que se ama. Pois algo tão belo, Tão lindo e singelo, Não pode ter fim. Não. Não, eu não posso acertar, Se o amor seja assim, Eu estou te amando. Peço que não me esqueça, Quando ela apareça, Mas tô vendo assim, Me esqueça, Parece que o amor é assim, Me esqueça, Parece que o amor é assim, Me esqueça, Parece que o amor é assim, Tem que ser ruim, Tem que ser ruim, Pra sentir que se ama. Pois algo tão belo, Tão lindo e singelo, Não pode ter fim. Não. Não, eu não posso acertar, Tua voz seja assim, eu estou te amando Eu acho que não me esqueça, quando ela apareça Pois estou bem assim Estou só Quando a mocinha esquece de descer Eu sinto muito de que eu sou da minha Eu vou te caro porque a minha vida é tão fácil Me liga, meu amor Me liga, meu amor Eu sinto muito de que eu sou da minha vida E eu vou te caro porque a minha vida é tão fácil Eu morrei se você tiver dor Me liga, meu amor Me liga, meu amor A sorrência vai acabar dormindo Se queimando, não muda Se você quiser buscar o cachorro Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Se sinto tudo, eu vou te dar amor Diga por que eu tô tão sozinho Diga por que eu tô tão sozinho Foi muito pouco o tempo que passamos juntos Muita gente querendo ver o fim do nosso amor Eu não devia ter deixado isso acontecer Por um simples descoido Agora estou sem você Eu pago qualquer preço a quem me fizer este favor Me trazer de volta, Angela, meu grande amor Eu pago qualquer preço a quem me fizer este favor Me trazer de volta, Angela, meu grande amor Os nossos planos que juntos traçamos pra felicidade Ficam só na memória Pra aumentar a saudade Você devia perdoar o que eu fiz E voltar novamente Pra gente pra gente viver feliz Eu pago qualquer preço a quem me fizer este favor Me trazer de volta, Angela, meu grande amor Eu pago qualquer preço a quem me fizer este favor Me trazer de volta, Angela, meu grande amor Os nossos planos que juntos traçamos pra felicidade Ficam só na memória Ficam só na memória Pra aumentar a saudade Você devia perdoar o que eu fiz E voltar novamente Pra gente viver feliz Eu pago qualquer quá Eu pago qualquer preço a quem me fizer este favor Me trazer de volta, Angela, meu grande amor Eu pago qualquer preço a quem me fizer este favor Me trazer de volta, Angela, meu grande amor Eu quero angelar, angelar meu grande bem Eu quero angelar sem você, não sou ninguém Eu quero angelar, angelar meu grande bem Eu quero angelar sem você, não sou ninguém Eu quero angelar, angelar meu grande bem Eu quero angelar sem você, não sou ninguém Eu te proponho Nós nos amamos, nos empregados Nesse momento, tudo lá fora está ficado Eu te proponho de ir atrás do amor E além de tudo, depois de tudo, te dará minha paz Posso levar você a viver tão distante O mesmo além do que eu fosse Eu me sempre fui tão inconsciente Te juro, meu amor, agora já trabalhei, me perdoe a varanha, vem comigo aonde eu for, seja minha amada, minha amada, eu não te digo, amor. É, sabe como eu perco, meu caminho, de viver a vida só de amor, eu não te digo, amor, eu não te digo, amor. É, sabe como eu perco, meu caminho, de viver a vida, eu não te digo, amor, 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 eu não te digo, amor. Eu sei, eu não te digo, mas é assim que eu sei te amar. Eu te oponho, não te dizer nada, sem os meninos da mesma estrada, que continua, depois do amor. Eu amanhecer Eu amanhecer Eu amanhecer No seu corpo é que eu encontro Depois do amor, o descanso E a sua base, a sua vida No seu corpo, minhas mãos Se esferizam e se firmam De uma curva mais bonita No seu corpo, meu momento é mais perfeito E eu sinto o seu pé E o coração batendo E no meio desse abraço que eu me amasso E o coração batendo E o coração batendo Quem quiser meu bandoê Tá na hora de dançar É chuê, 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 chuê Ei chuá, chuá, chuá Quem quiser meu bandoê Tá na hora de dançar É bandoê daqui É bandoê de lá Tem bandoê É bandoê, chuê, 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 chuá, 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 chuá Quem quiser meu bandoê Tá na hora de dançar É bandoê, chuê, 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 Echu, 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 achu, achu, a Quem quiser meu bandoê, tá na hora de dançar Echu, 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 achu, a Quem quiser meu bandoê, tá na hora de dançar É bandoê daqui, é bandoê de lá Vem bandoê gostoso do estado do Pará É bandoê daqui, é bandoê de lá Vem bandoê gostoso do estado do Pará Echu, 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 achu, a Quem quiser meu bandoê, tá na hora de dançar É bandoê daqui, é bandoê de lá Vem bandoê gostoso do estado do Pará É bandoê daqui, é bandoê de lá Vem bandoê gostoso do estado do Pará Echu, 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 achu, a, chu, a Quem quiser meu bandoê, tá na hora de dançar Echu, 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 a Echu, 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 a chu, a Boca decisão, eu estou sofrendo, eu quero o teu perdão, porque o nosso amor sempre foi tão grande, agora tu te marchas e eu não sei a onde, vuelve, vuelve pronto e perdão. Vem a mim e eu nunca deixarei, que sofras mais, que llores mais, Vuelve, vuelve pronto e abrázame, pois sem ti, sei que já não viviré, Te quero aqui, vem junto a mi outra vez. Ven para decirme, donde me equivoqué, cuantas veces yo, también te perdoné, Por tanto olvida todo, y ven, regresa a mi, un amor tan bonito, no puede acabar así. Vuelve, vuelve pronto e perdóname, ven a mi, e eu nunca deixarei, que sofras mais, que llores mais, Vuelve, vuelve pronto e abrázame, pois sem ti, sei que já não viviré, Te quero aqui, vem junto a mi, outra vez, outra vez. Velove, Gazão... Velove,adata, por buenoquilho. Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, tchau amor Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, que eu já vou Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, tchau amor Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, que eu já vou Eu não queria despedir-me de você Infelizmente eu vou ter que ir embora Eu estou triste, amargurado e consentido Na despedida não tem esse que não chora Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, tchau amor Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, que eu já vou Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, tchau amor Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, que eu já vou Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, tchau amor Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, que eu já vou Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, tchau amor Vai, vai meu bem, vai, vai meu bem, que eu já vou Eu não queria despedir-me de você Infelizmente eu vou ter que ir embora Eu estou triste, amargurado e tão sentido Na despedida não tem esse que não chora Bye bye meu bem, bye bye meu bem, tchau amor Bye bye meu bem, bye bye meu bem, e eu já vou Bye bye meu bem, bye bye meu bem, tchau amor Bye bye meu bem, bye bye meu bem, e eu já vou Bye bye meu bem, bye bye meu bem, tchau amor Bye bye meu bem, bye bye meu bem, e eu já vou Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são búzaro e fogo Embate como um namo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são búzaro e fogo Embate como um namo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Por sua causa Eu quase ia estragando o meu futuro O sol que havia em meu viver ficou escuro E uma enorme sombra está dentro de mim Por sua causa Quanta loucura Quanta coisa errada eu já fiz Quanta oportunidade eu tive pra ser feliz E joguei fora E joguei fora Pois queria o seu amor Por sua causa Eu quantas vezes transformei em inimigos Aqueles que quiseram ser os meus amigos Me aconselhando a esquecer o seu amor Por sua causa Por sua causa A juventude minha única riqueza Envelheceu cedo demais nessa tristeza Que foi o preço que eu paguei Por seu amor Por seu amor Por seu amor Eu quantas vezes transformei em inimigos Aqueles que quiseram ser os meus amigos Aqueles que quiseram ser os meus amigos Aqueles que quiseram ser os meus amigos Me aconselhando a esquecer o seu amor Por seu amor A juventude A juventude minha única riqueza A juventude minha única riqueza Envelheceu cedo demais nessa tristeza Que foi o preço que eu paguei Por seu amor A juventude minha única riqueza Eu que me lembro A juventude minha única riqueza Que foi o preço que eu paguei Obrigado.